e aí e aí e aí o e e e a Ah! Ah, não! No! Ah! Por que que ele está demorando? Bi, 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 o que é isso? Bi, 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 bi... Militar perdido. O 3 foi o que eu mandei. Ai, não. Isso não é bom. O que que não é bom, general? É o que aconteceu. Nós perdemos um soldado. E nós não podemos deixar barato quando perdemos uma vida. Temos que ir lá imediatamente ver o que foi que fez ele... Perder a vida. Vamos agora, sem intervalo nenhum. Bora! Vocês vão no avião de guerra, já que vocês sabem pilotá-lo. Eu vou... Eu sei pilotar, mas eu vou em outro. Vou logo, imediatamente. Nós vamos esperar vocês, general. Não, podem ir na frente, eu alcanço vocês. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Estão todos com suas armas Sim, general Agora entendi por causa que chamaram a gente Teve uma rebelião aqui Calma, Peppa Tem alguns sobreviventes, vamos, vamos Calma, sim Somos os militares O que aconteceu? Ai, finalmente chegaram A gente estava chorando Por que você estava chorando? Teve alguma criatura, parecia um lagarto Lagarto? Isso é muito estranho Parecia um lagarto verde E soltava um ácido, um veneno, sei lá Mas ele fez o maior caos e quase E sorte nossa que ele não Não feriu a minha filha e nem o gatinho dela Ué, estou com muito medo Relaxa, vocês já vão ficar fora disso Mas vou ter que ir para um pediatra Para poder tirar esse medo que agonia vocês Eu estou desesperado Relaxa, vamos ter que levar vocês para um médico Para poder resolver esse negócio aí Dessa agonia de vocês Agora nós temos que cuidar desse negócio que vocês chamam de lagarto verde Mas general Ele pode ser perigoso A gente é militar ou não? Sim, general Sorte que tem piloto automático Eu vou mandar eles botarem para ir para o hospital Tudo bem? Ok Clínica 18 Doutora Doutora Viviane Deixa eu ver o que é que eu penso Militar 2 Sim Põe no piloto automático para ir para o médico lá no nosso avião Tudo bem Já volto Vou estar seguros Mas vocês tem que ficar lá no médico, a gente cuida Sorte que o médico é longe daqui Não vai ter como perigo chegar a vocês Automático Automático ligado Destino Médico Destino Médico Pronto, general Já está pronto Vamos Pode acompanhá-los Sim, general Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos, entre Vai primeiro, Pepe Patinho Suba a escada Obrigado, seu guarda De nada Agora, destino Médico Automático Não esqueça de botar nos cintos Tudo bem Sabemos que ele já matou algumas pessoas Nós temos que estar bem atentos a qualquer coisa que ele tem É de planejar contra a gente Ouvidos, entenderam? Sim, general Que barulho é esse? Que barulho foi esse? De nada Deno Toma Taka